Sou o Major Fernandes, do Corpo dos Bombeiros Militares de Santa Catarina, oficial de serviço que esteja hoje na área TANREC e da MESC, informar a comunidade que o Corpo dos Bombeiros já está com todo o preparativo, o apronto operacional para, em caso de necessidade, o que ele está atuando e apoio as defesas civis da nossa região também, principalmente na fase de resposta, nossos planos de chamada também já estão acionados, nossos equipamentos, materiais já estão disponíveis. Lembrar a população também que mantenha a calma nesses momentos e que, caso haja necessidade de acionamento do Corpo dos Bombeiros, o faça através do telefone 193.